Eu cansei de sofrer, eu cansei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora vou sair me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência, agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou cair na boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, não quero nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou cair na boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Não quero nem lembrar Eu cansei de sofrer, eu cansei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora vou sair me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência, agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou cair na boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, não quero nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou cair na boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Juro de você, não quero nem lembrar Eu estou no barracão público do Toia É um prazer estar aqui com você Isso é becal de beber Para mais uma, vai Música nova Música Eu tô falando tudo aquilo que te deixa louca Eu tô falando tudo aquilo que te deixa louca Você provoca no carraba, vai tirando a roupa Chama sua amiga, sai gostoso, rebola, joga na minha cara Joga, joga, joga na minha cara Chama sua amiga, sai gostoso, rebola, joga na minha cara Joga, joga, joga na minha cara Vem mulher, chega pra cá, que abraço, tu sabe de gol Micael já avisou, se tu gritava sempre, ó Vem mulher, chega pra cá, abraço, tu sabe de gol Micael já avisou Vai bebê, vai Música Marquinha, rapaz, eu tô falando tudo aquilo que te deixa louca Eu tô falando tudo aquilo que te deixa louca Você provocando pra rabo, vai tirando a roupa Você provocando Chama sua amiga, sai gostoso, rebola, joga na minha cara Joga, joga, joga na minha cara Chama sua amiga, sai gostoso, rebola, joga na minha cara Vem mulher, chega pra cá, que abraço, tu sabe de gol Micael já avisou, se tu gritava sempre, ó Vem mulher, chega pra cá, que abraço, tu sabe de gol Micael já avisou, se tu gritava sempre, ó 150 voltada na sua pepega, senão 150 voltada na sua pepega, senão 150 voltada na sua pepega, senão Quero saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar a sua bunda Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando 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 Depende, viu, depende É o Blackout Tá curioso? Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar a sua bunda Quer saber se o papai tem um macete Se tem chance, porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai ficar de costa pra eu avaliar Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Eu tô no barracão, viu? É um teclado de bebê Choc e funk Marçalha, Marçalha Tu sabe quando te vejo, beija-quente prazer fatal Na cama, nota mistério, contentividade, amoço real Não rola com esse pivete, tudo não nasce, as notícias faz Tá tenta na sala, o desenho com é, só que não é rapaz Você pode até procurar, mas você não vai encontrar em outro Outro avião para amar E se ele não te faz gemer, se ele não te faz Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz gemer, se ele não te faz gostar Troca de macho, troca de macho, troca de macho É isso aí, ó, viu? É o Blackout, bebê! Tu sabe que quando te vejo o beijão que te faz é fatal Na cama, no clipe, quero tanta intimidade e a moça real Não rola com esse investido, tudo tá certo, não tinha razão sais Bater na chavezinho, assim como isso, só que não tá paz Você pode até procurar, mas você não vai encontrar E o cara não para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz gemer, se ele não te faz Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E não vai E se ele não te faz gemer E se ele não te faz Eu vou até pra lá baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho E se ele não te faz gemer E se ele não te faz Eu vou até pra lá baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Ensayando com você É um blackout, baby É, regravações Filho só Meu engasário É, regravações E se ele não te faz gemer Eu sou obcecado, eu sei Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Eu sou obcecado, eu sei Mas obcecado por tu Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra te stalkear Do tanto que eu te quero Você não vai notar Sem tua obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra te stalkear Do tanto que eu te quero Você não vai notar Sem tua obsessão Fiz um fake amor Fiz um fake amor Eu sou obcecado, eu sei Mas obcecado por tudo Você não me ama, meu bem Mas pra destalhear eu fiz um Eu sou obcecado, eu sei Mas obcecado por tudo Você não me ama, meu bem Mas pra destalhear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra ti Pra destalhear tudo que eu te quero Se não mais não tem, sei com a obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra ti Fiz um fake amor, fiz um fake amor pra ti Pra destalhear tudo que eu te quero Você não vai notar, sei com a obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Bora, tutora Barra, campume Bora, mais um, vai Ei, bebê, me diz onde você tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Bom, a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim É impossível descrever O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Galopo 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 Ei, bebê, me diz onde você tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Bom, a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim É, me prosseguiu desse limite O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois de um galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Galopo 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 Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que o meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas no coração só dá você na mente Só dá você na mente Quem sabe cantar e vai? Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai E vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que o meu coração sonou Ele só quer saber de você Eu já rodei em várias camas diferentes Mas no coração só na você na mente Só na você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papai É o Blackout Bora do Toia Bora mais uma Eita papai Eu vou fazer tudo o que ele não fez Eu tenho uma parada aqui da vitória E se Или ja o meu valor Que prometeu valsam textures Eu tô aqui pra te fazer gostosinho Eu tenho uma parada aqui do meu pai da vosso col Esoce no meu pai da quinta Macht 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 Sentido Sago surto Enfira de falso Entra que se da sua filha tá devagarinho Rebola e desce pro bar Sobe gostosinho, fica devagarinho Rebola e desce pro bar E se tem vez é o meu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostosinho Repara eu vou fazer como o que ele não fez Repara eu vou fazer o que ele Mas se tem vez é o meu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostosinho Repara eu vou fazer como o que ele não fez Repara eu vou fazer Quando tu não faz assim e você vai te fazer Senta, 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 vai Senta, 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 vai Quando tu não faz assim e você vai te fazer Desce das tozinhas, fica de banarim, rebola e desce pro pau Sobe das tozinhas, fica de banarim, rebola e desce pro pau Sobe das tozinhas Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sentimento sou eu Que não valorizei e só você amou Na primeira oportunidade que vi que largou A roda gira, a vila anda O tempo foi passando, tu não esqueceu da bagama Queria ser a última bolaca do pagante Só daquela água e sal que fica de feio no pó Tá perguntando o que ela tem e se não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem e se não tem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente, que ela sarra diferente O nananã, com ela é mais grande, é que ela fica diferente Que ela sarra diferente O nananã, com ela é mais grande, é que ela fica diferente O nananã, com ela é mais grande, é que ela fica diferente Que ela sarra diferente O nananã, com ela é Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse teu sentimento sou eu Que não valorizei e só você amou Na primeira oportunidade que vi que largou A fila, a vila anda O tempo foi passando, tu não esqueceu da minha cama Queria ser a última bolacha do pagante Só daquela água e sal que fica de feio no pó Tá perguntando o que ela tem e se não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem e se não tem Vou te dizer, meu bem É que ela fica diferente, que ela sarra diferente O nananã, com ela é mais grande, é que ela fica diferente Que ela sarra diferente O nananã, com ela é Que ela fica diferente Que ela sarra diferente O nananã, com ela é Que ela fica diferente Que ela sarra diferente O nananã, com ela é mais grande Lava Jato, Flávio, K Tamo junto É o plecar, de bebê Bora mais uma Essa aqui não sei que bota no repertório As vezes eu te acho tão complicada Eu não consigo entender o que nos afasta Eu sou aumentador E o coração que tanto sofre pra ter você Eu não te vejo vindo a suspirar Imaginando onde você está Se está pensando em mim Pois quero que saiba que a gente não para de pensar Bem, meu amor, vamos ficar nas nuvens Não me deixe, meu bem, não me ilude Quero te abraçar E não me deixe nessa solidão Acende o fogo nessa paixão Eu quero te amar Comforta essa emoção As vezes eu te acho tão complicada Eu não consigo entender o que nos afasta É só aumentador E o coração que tanto sofre pra ter você Se não te vejo vindo a suspirar E imaginando onde você está Se está pensando em mim Pois quero que eu saiba que a gente não para de pensar Bem, meu amor, vamos ficar nas nuvens Não me bebe, não me ilude Quero te abraçar Comforta essa emoção E não me deixe nessa solidão Acende o fogo nessa paixão Eu quero te amar Comforta essa emoção Música Música Pocadinha, porcadinha, porcadinha Ai, o tapinha Pocadinha, porcadinha, porcadinha Ai, o tapinha Pocadinha, porcadinha Eita nega maluco, eita nega sapata É creio no balanço, é creio na jogada Eita nega maluque, eita nega sapata É creio no balanço, é creio na jogada Se eu te pegar no creio, você vai ficar na minha Presa na minha teia, nossa na pisadinha Se eu te pegar no creio, você vai ficar noidinha Nós vamos quebrar a cama, a mesa sapata Pocadinha, porcadinha, porcadinha Ai, o tapinha Pocadinha, porcadinha, porcadinha Ai, o tapinha E é no creio, creio, creio Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha É no creio, creio, creio Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa sapatinha É creio, creio Eu vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha É creio, creio Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa sapata Eita nega maluque, eita nega sapata É creio no balanço, é creio na jogada Se eu te pegar no creio, você vai ficar na minha Presa na minha teia, dançando a pisadinha Se eu te pegar no creio, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa sapatinha Pocadinha, porcadinha, porcadinha Ai, o tapinha Pocadinha, porcadinha, porcadinha Ai, o tapinha E é no creio, creio Eu vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha É creio, creio Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa sapatinha É creio, creio Eu vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro, no quarto, na cozinha É creio, creio, creio Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, a mesa sapatinha É um placar de bebê Bora mais um Dá um placar de bebê Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria diversão Volta, mozão, que eu tô viciado Água picada no teu rebolado Que amorzinho zapado Meu charitama bem dado Trata na minha casa, eu vou te dar o charitado Trata na minha casa, eu vou te dar o charitado Toma, toma, vai pro papo O tempo no teu quarto, toma, toma, vai pro papo O tempo no meu quarto, toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Toma regulado e toma, toma, toma Toma, toma, toma Troca na minha casa, eu vou te dar o charitado Troca na minha casa, eu vou te dar o charitado Toma, toma, vai pro papo Dentro do teu quarto, toma, toma, vai pro papo Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Ela só queria ligar só Outra mozão que eu tô viciado Na toquiclada do teu rebolado E amorzinho safado Eu já me tamo abendado Pra tá na minha casa eu vou te dar o seu abendado Pra tá na minha casa eu vou te dar o seu abendado Toma, toma, vai pro papo Dentro do seu pai que toma, toma, vai pro papo Dentro do meu papo, toma, toma, vai pro papo Toma, toma, vai pro papo Vai, bebê! Eu conheço de longe a tua intenção Tu quer meu corpo, não quer meu coração Não pode chegar, vou pagar a diversão Encoxa no meu carro e vem jogando, segura! Eu conheço de longe a tua intenção Tu quer meu fogo, não quer meu coração Então pode chegar, vou pagar a diversão Encoxa no meu carro e vem jogando, vai! Eu vou sentar, sentar, acento o teu olho 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 Eu conheço de longe a tua intenção Tu quer meu fogo, não quer meu coração Pode chegar, o pai quer diversão Encontre no meu carro e vem jogando em cima Eu conheço de longe a tua intenção Meu fogo, não quer meu coração Pode chegar, vai bebê, vai bebê Você tá, 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 você Show de bola, bebê Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Liga pra isso que a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar o tchau Como um presente de natal É sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Liga pra isso que a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar o tchau Como um presente de natal É sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Sarra, sarradinha Sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Nosso sentimento é só um grupo de fagode Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo, meia-noite e eu sumi O couro tá com medo, geral soltando fogo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo Saí com a galera só pra curtir de boa A barra tava grande, pensei numa barra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Devei ela no prato só pra dar uma sarradinha Eu sou o homem da galera, tá tudo mundo todo Onde é que ele tá, tá rodando Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo, meia-noite e eu sumi O couro tá com medo, geral soltando fogo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo Eu cato quando ela gemendo Eu cato quando ela gemendo Saí com a galera só pra curtir de boa A barra tava grande, pensei numa barra boa Do nada eu comecei a agarrar ela novinha Devei ela pro canto só pra dar uma sarradinha E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo Jovem Morar Jovem 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 Música Jovem 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 Música Eu ia confundir, eu ia pegar tesqueto Eu ia confundir, eu ia pegar tesqueta Eu gosto da Checa, acho que me liberta A Checa me liberta Eu gosto da Checa, acho que me liberta Eu gosto da Checa Para escrever! Novinho ainda sente que gosta do desmantelho Não sei se não é gostosa, foi o que já tomou Quando chegou no piseiro, já encontrou uma jeca Eu gosto da jeca com cateca mesmo Eu fui surpreendido toda vez com machucação a xereta Eu fui surpreendido toda vez com machucação a xereta Eu fui surpreendido toda vez com machucação a xereta Eu gosto da jeca, a jeca me inverta Eu gosto da jeca, a jeca me inverta Eu gosto da xeca A xeca me enverta, vai! Novinha ainda sente que gostava do espantelo Não sei se tu é gostosa, vou empinjar do bebê Eu chego no piseiro, já encontro um a xeca Eu gosto da xeca porque a xeca me enverta Eu fui surpreso toda vez com uma chucação a xeca Eu ia tá fudido, ia pegar com os amadio Meu ser pensou toda vez com uma chucação a xeca Eu era tão fudido, ia pegar com os amadio Eu gosto da xeca, a xeca me enverta Eu gosto da xeca, a xeca me enverta Eu gosto da xeca, a xeca me enverta Vai! Valeu, gente! Comunicação visual! Show, papai! Vai, vai! Hoje é dia de parra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem magaceira Vai ter curtição, barulho da vinha, roga no rabetão Com o papo pra cima, o bumbum no giro Hoje é dia de parra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem magaceira Vai ter curtição, barulho da vinha, roga no rabetão Com o papo pra cima, o bumbum Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral Dancing in the desert, blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas Hoje vai ser o geral, hoje vai ser Dancing in the desert, blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje é dia de parra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem magaceira Vai ter curtição, barulho da vinha, roga no rabetão Com o papo pra cima, o bumbum no giro Hoje é dia de parra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem magaceira Vai ter curtição, barulho da vinha, roga no rabetão Com o papo pra cima, o bumbum Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral Dancing in the desert, blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral Dancing in the desert, blowing up Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas A produção, estamos juntos Para gerir a mídia e vô É um pleca de bebê Agora mais uma vai É um pleca de bebê Vai! Me ligou de madrugada Dizem que tá com saudade A essa hora, covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo E o ponto fraco, só vazia no brilho Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chama! Ai bebê, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar Me ligou de madrugada Dizem que tá com saudade A essa hora, covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, só vazia no brilho Pai bebê, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chama! My baby, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar Show papai Eu quero ver Vá para a noções Tamo junto Filho só É na onda do pirimbal Que ela vai no pau Vai netinho, vai É na onda do pirimbal Que ela vai no pau Que ela vai no pau Que ela vai no... Ao som do pirimbal Joga a bunda, joga, joga Ao som do pirimbal Joga a bunda, eu sou gostosa Ao som do pirimbal Joga a bunda, joga, joga Ao som do pirimbal Joga a bunda, vai Ao som do pirimbal Joga a bunda, joga, joga Ao som do pirimbal Joga a bunda, eu sou gostosa Ao som do pirimbal Joga a bunda, joga, joga Ao som do pirimbal Vai É na onda do pirimbal Que ela vai no pau É na onda do pirimbal Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... É na onda do pirimbal Que ela vai no pau É na onda do pirimbal que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Tô vendo o nada É o blackout, baby Ação do pirimbal, joga a bunda, joga, joga Ação do pirimbal, joga a bunda, só gostosa Ação do pirimbal, joga a bunda, joga, joga Ação do pirimbal, joga a bunda, só gostosa Ação do pirimbal, joga a bunda, joga, joga Ação do pirimbal, vai, vai É na onda do pirimbal que ela vai no pau É na onda do pirimbal que ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do pirimbal que ela vai no pau Bora galera, tutorial Tô vendo o nada Bora mais uma, vai, vai Outra vez eu tô aqui Com o mesmo objetivo, esqueci ela antes de secar o leio Mas a cada dose que desce, só na vontade de lutar Foi empurrado na mente, nessa vontade de passar Foi beber pra te esquecer, bebi até cair Já, 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 em cima da sua cama Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Fui bebê pra te esquecer, bebi até cair Cair em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Outra vez eu tô aqui Começou me retira Esqueci ela, tinha que ser caralhinha Mas a cada dose que desce Só minha vontade de ligar Vou empurrar o pulgamento Pra essa vontade passar Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cair em cima da sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Em cima da sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Fui bebê pra te esquecer Bebi até cair Cair em cima da sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Em cima da sua cama Em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo É outra casa Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Ela tá acompanhada e fica me encarando O marido do outro lado Só sorrindo tá estranho Ela vem sexual Vem minha direção Deu som na minha mente Vai rolar o surubão Falou no ouvidinho Alguma sacanagem O som tava bem alto Mas um item de homenagem Vai bebê, vai! Sentando gostosinho Sentando gostosinho O marido filmando a pantaria bem além Sentando gostosinho Ficando gostosinho O marido filmando a pantaria do doidinho Ela tá acompanhada e ficava encarando O marido do lado só sorrindo, tá entrando Falou do ouvidinho, alguma sacanagem Eu só tava alto, mas não me tem de homenagem Vai! Vai bebê! Sentando gostosinho, ficando gostosinho O marido filmando a brincadeira de nada Sentando gostosinho, ficando gostosinho O marido filmando a brincadeira de nada Sentando gostosinho O marido filmando a brincadeira de nada Sentando gostosinho, ficando gostosinho O marido filmando a brincadeira de nada Chora de funk, bebê! O marido filmando a brincadeira de nada Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vai ligar De desganizar chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela zara, chora nada Não é meia, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada na cama vela A noite que é varada Esperando pra chegar na raba Quem quer largar não passa A noite acordada na cama vela A noite que é varada Esperando pra chegar na raba Aí vai ser assim, vai Tapa, 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 tapa é varada Tapa, tapa, tapa é varada na raba Machuca, machuca Eu disse tapa, 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 tapa é varada Tapa, tapa, tapa é varada na raba Machuca, machuca Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Hoje tudo lá no mundo não vale nada Tito, que que, pra que, pra que, pra que, pra que, pra que, tô tudo lá no amor Você na rua e eu em casa Acordada na cama pelada Esperando pra se agarrar Aí vai ser assim, vai Tapa, 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 tapa ou varada Tapa, tapa, tapa ou varada na rapa Machuca, machuca Eu disse tapa, 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 tapa ou varada Tapa, tapa, tapa ou varada na rapa, na rapa E pra quê, pra quê, pra quê? Eu fui abrir o lado dela no rolê Eu fui abrir o lado dela no rolê Prostituto lá no escudo não vale nada Estilidade impassionada e pisada Você na rua, eu em casa Você é dela, Sara, Sara, Sara Não é a meia Hoje a gente larga Bora mais uma, papai Mais uma nossa Essa é mais uma, tudo ali Essa aqui é pra você, quero ver sentar pra mim Essa aqui é pra você, quero ver sentar pra mim Vai sentando devagar É bom lá não gostoso Vai sentando devagar É bom lá não vai Vai Senta, senta, senta Vai, vai Senta, senta, senta Senta, vai Senta, bupai Senta, bupai Senta, bupai gostosa Vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, papai, senta, papai Senta, papai, já senta, vai Galera, mas o Paulino Neves, tamo junto Essa aqui é pra você, quero ver sentar pra mim Vai sentando devagar, rebolando gostosinho Sentando devagar, rebolando gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, papai, senta, papai Senta, papai, já senta, vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, papai, senta, papai Senta, papai, já senta, vai É o plecate, bebê Senta, papai, já senta, vai Senta, papai Senta, papai